Situação de Sérgio Pérez, pacote de downgrade da Aston Martin, Leclerc poderia ter feito uma estratégia diferente? E a bandeira vermelha, ela deve ou não permitir que os pilotos troquem os compostos? Vamos falar sobre tudo isso agora. O F1 Manager 24 está em pré-venda lá na Instant Game por um preço excepcional, você confere aí na descrição, entre lá pelo link que está na descrição e também adquira outros jogos por preços excelentes, assim como gift cards para Playstation, Xbox, enfim, tudo aquilo que você precisar. E tem as camisetas na Paddock BR de todas as equipes e pilotos, tem sempre novidade chegando, entra lá para você ter desconto e frete grátis com o cupom RessacF1. Pois bem, falando ainda de Grande Prêmio de Mônaco, mas também falando de uma forma mais geral, já que as perguntas são muito mais relacionadas ao campeonato como um todo, nós vamos responder a dúvida dos membros do canal, inclusive se você não é membro, seja membro, tem aí a possibilidade no botãozinho em algum canto da sua tela. E vamos começar então com uma pergunta curiosa da Ashley sobre a Aston Martin. Ela fala o seguinte, a Aston Martin é a melhor equipe quando se trata de introduzir downgrades no seu carro, vendo que a última atualização, ou desde a última atualização, o Alonso tem ido muito mal e o Stroll consideravelmente bem, talvez a performance ruim do Alonso tenha a ver com as atualizações sendo levadas em consideração mais a opinião do Stroll, ou é uma sequência de azar? Eu colocaria um pouquinho dos dois, a Aston Martin já tinha falado que sim, levaria bastante em consideração o feedback do Stroll, e na verdade no ano passado ela já foi fazendo isso aos poucos, e você tem também uma certa maré de azar do Alonso, tem coisas que são culpa dele, que ele não entregou performance, e tem outras que acabam sendo por parte do carro. Mas o principal de tudo é que eles não estão conseguindo ter a correlação daquilo que é desenvolvido nas simulações para a pista, então é um problema parecido com o da Mercedes. Talvez o carro não esteja tão ruim de pilotar quanto a Mercedes, não está tão rápido, mas talvez não esteja tão ruim o feeling, mas o problema parece ser o mesmo, o que tem sido comum entre as equipes, a gente já tem falado bastante de todo mundo nesse sentido. Aproveitando a Mercedes, vamos pegar aqui a pergunta do Alisson Marques, falando o que aconteceu com o Hamilton e a Mercedes durante o pit stop, por que não pediram para ele acelerar, sendo que ele deu margem para o Marques fazer o mesmo e tirar o ponto da volta rápida? Olha, sendo bem sincero, agora de cabeça, Alisson, eu não me recordo de ter tido algum problema no pit stop da Mercedes, tá? Mas pegando o que você está falando aí dele ter acelerado ou não e ter perdido o ponto da volta mais rápida, fato é que a Mercedes não tinha ritmo para poder bater de frente com o Verstappen. E outra, você tem o agravante de que todo mundo estava poupando o pneu, mesmo tendo parado nos boxes, no caso aí do Hamilton, por exemplo. Foi uma corrida muito atípica nesse ponto, então não era simplesmente sobre ter o ponto da volta mais rápida, você só tinha que se manter na pista, não tinha muito o que fazer além disso, além de simplesmente se manter na pista. É uma corrida que já estava fadada aquilo ali a partir do momento em que você teve a bandeira vermelha na primeira volta e já já a gente vai chegar no ponto da bandeira vermelha. E aí você tem uma outra pergunta do Alisson Marques, eu não sei se é o mesmo Alisson Marques ou se é outro, mas acho que é o mesmo, né, só que com contas diferentes, falando o seguinte, Você acredita que se o Leclerc tivesse se aberto mais no início da corrida, evitando o DRS do Piastro, o Sainz teria chance de chegar em P2? Essa não seria uma estratégia melhor? E aí eu já vou pegar também a pergunta aqui do Renan, que também fala da Ferrari. Nas semanas passadas, Leclerc disse que confiava no pacote de atualizações da equipe e estavam confiantes com o desempenho que o carro poderia ter. Acha que esse desempenho de Mônaco foi algo mais pontual? Ou o ritmo de corrida apresentado pelo Charles foi tão forte quanto se esperava? Observação, mérito da McLaren, que conseguiu ficar perto das duas Ferraris com os dois carros. Bom, respondendo a primeira pergunta ali do Alisson, não, não tem muito o que o Leclerc pudesse fazer para o Sainz, não, porque o Leclerc também tinha que gerenciar os seus pneus. Se ele saia acelerando que nem um louco para abrir a diferença para o Piastre, ele deixaria sim o Piastre mais vulnerável ao Carlos Sainz, só que a possibilidade de ultrapassagem é baixíssima e você tem também o agravante de que o próprio Leclerc ia estar destruindo os pneus e isso poderia custar muito caro para ele lá no final, já que se ele quisesse ir até o fim com o pneu bem gasto, ele teria que torcer para o pneu, por exemplo, não estourar, como já aconteceu, né? Nós já vimos em final de corrida esse pneu Pirelli estourando, ou então ter que fazer um outro pit stop por estar extremamente lento, correndo o risco de, na tração, perder a posição, porque a tração conta muito, ainda mais em Mônaco. Então, não, não tinha muito que ele pudesse fazer ali para o Sainz, não, tá? O Sainz eu acho que dificilmente passaria o Piastre, mesmo o Piastre com o carro danificado. Já sobre o desempenho da Ferrari, eu não acho que Mônaco foi pontual. O negócio é, ela atualizou o carro, talvez não esteja no nível da Red Bull em todas as pistas, mas claramente foi um salto de performance assim como a McLaren. Então nós podemos sim ter tanto o Leclerc quanto a Ferrari ainda brigando por vitórias nas próximas corridas, talvez o Canadá seja uma dessas pistas, né? Uma pista que talvez ajude bastante a Ferrari. Então eu tô com essa expectativa, eu não vejo como sendo pontual porque o pessoal tá meio que querendo negar a realidade, né? Já são três corridas seguidas que a Red Bull não consegue ir bem e três corridas com características distintas e o pessoal ainda tá tratando como se fosse algo atípico. Atípico foi Singapura no ano passado. Esse ano, realmente, você tem uma competição. Agora vamos pra um compilado aqui de Red Bull? O Renan ainda pergunta, Verstappen reclamou algumas vezes do balanço do carro durante o fim de semana, tanto nos treinos quanto no quali e na corrida parece ter tido problemas pra perseguir de perto o Russell. Acha que a Red Bull pode ter se perdido no pacote de atualização? Aí o Gustavo manda duas perguntas sobre a Red Bull. Ele fala o seguinte, mesmo o Mônaco sendo uma corrida diferente do campeonato, o conjunto estratégia, a carro e o Verstappen não foram suficientes pra mostrar um bom desempenho pra escalar posições nessa pista. Num campeonato super próximo com três equipes, até agora tendo chance na briga de construtores e quem sabe pilotos, até um piloto gênio como o Verstappen consegue carregar esse campeonato pra equipe? E aí a outra pergunta dele já é sobre o Pérez. Desde que foi contratado pela Red Bull para a corrida de 2021 em diante, passou dificuldades e não se mostrou um piloto que a equipe pode confiar para ganhar pontos. Pelas performances recentes ainda esse ano, teremos um anúncio da substituição pra 25? E sua opinião, quem pode assumir a Red Bull? E isso também vai pela linha do que está sendo dito pelo Petrov e pelo Breno. O Petrov está falando o seguinte, que embora o Pérez tenha dado azar num acidente com o Magnussen, e também isso tenha sido uma consequência indireta do quali dele, e eu concordo, está sendo dito pelo Motorsport.com e também confirmado pela própria equipe que o Pérez pode ficar em 2025. Soa contraditório a Red Bull reconhecer uma ameaça real de Ferrari e McLaren e ainda assim contar com um piloto que não entrega os pontos necessários. Visto que o Tsunoda tem feito um bom trabalho na Red Bull, ou na Racing Bulls no caso, né, tem se mostrado pronto pra subir ao time principal, incluindo no contexto você apostaria no japonês, o Breno também fala justamente sobre a questão do Tsunoda. Ele fala que não tem pergunta sobre a corrida, mas a pergunta é o que eu acho do Tsunoda, se ele tem alguma chance de pegar a vaga do Pérez, principalmente se for comparar o desempenho dos dois, já que o Pérez não está conseguindo nem passar pro Q3. Então vamos aqui responder sobre Red Bull. Primeiro, eu acho que é cedo pra dizer que a Red Bull se perdeu na atualização. O que eu acho que o pessoal está esquecendo é que existe um escalonamento de desenvolvimento, então as outras equipes têm mais tempo e mais recursos de tempo pra poder melhorar os seus carros. Então a Red Bull fatalmente seria alcançada em algum momento de 2024 ou início de 2025. Inclusive eu falava isso pra vocês desde o ano passado, que a Red Bull provavelmente no segundo semestre desse ano seria alcançada. Acabou que foi antes, né? Então eu não acho que ela se perdeu não, viu Renan? Mas é claro, vamos esperar as próximas pistas, talvez eles estejam com dificuldade de compreender o acerto e aí sim a gente poderia falar que se perderam. Já sobre a questão do Pérez que está sendo muito falada aí e inclusive o Gustavo fala, será que o Verstappen mesmo sendo gênio consegue carregar essa equipe? Primeiro, o Pérez realmente não entrega aquilo que se espera dele desde 2021. Em 2021 ele por vezes ajudou o Verstappen, mas muitas vezes ficou atrás do Bottas. Em 2022 tinha a obrigação de ser vice e não foi. Em 2023 não tinha nem o que dizer, né? Basicamente. E quase perdeu ainda. E em 2024, no momento da gravação do vídeo, ele está em quinto no campeonato. Então não tem muito o que você dar de desculpa aí pro Pérez. Eu acho que está na hora de trocar o Pérez, sendo bem sincero. O Tsunoda não é tão realista assim porque ele tem um vínculo muito forte com a Honda e provavelmente ele vai pra Aston Martin em algum momento, já que Aston Martin vai ter o motor Honda a partir de 2026 e também o Tsunoda não tem aquele selo de prodígio nem de promessa, é um piloto que talvez não chame tanta atenção assim. Eu acho que a Red Bull olharia mais pro Sainz do que pro Tsunoda, pra ser bem sincero, que é um piloto que pode andar próximo do Verstappen e ajudaria bastante nos construtores. Renovar com o Pérez parece meio loucura mesmo, de acordo com o que foi comentado, no contexto parece contraditório, né? Fala que Ferrari e McLaren estão ameaçando e o Pérez continuar é contraditório. Mas eu não acho que o Tsunoda vai pra lá, não. E o Verstappen vai ter que fazer o que ele fez ano passado, marcar pontos o suficiente pra nos construtores a Red Bull ser campeã, só que esse ano tá muito mais difícil. As outras equipes estão roubando mais pontos, já são três corridas que a Red Bull não vence. Isso significa que Verstappen não vai conseguir ficar maximizando os pontos dele nas corridas, nos finais de semana, e aí é onde você coloca a pressão no campeonato de construtores. No de pilotos eu ainda acho um pouco cedo, talvez o Verstappen consiga ganhar ainda esse campeonato com certa folga, mas no de construtores eu vejo que a Red Bull vai ser sim muito pressionada e tô alertando isso desde a primeira corrida da temporada. Vocês devem se lembrar que eu tô falando que a Ferrari já vinha andando junto ali da Red Bull, do Pérez no caso, né? E que a partir do momento em que melhorassem um pouquinho o carro, o Pérez ia começar a ficar pra trás da Ferrari. Nesse caso não veio só a Ferrari, veio a McLaren junto. Então eu vejo que tá aí o grande problema da Red Bull. Pra finalizar, nós temos aqui uma pergunta da Ashley sobre a bandeira vermelha. É justo continuar com a permissão de alterar o pneu durante a bandeira vermelha? Já vimos que várias corridas mudaram completamente em torno de gerenciamento, pois as paradas deixam de ser obrigatórias, e normalmente para mais monótonas. Ou tem alguma vantagem em deixar trocarem durante ela? Bom, essa é uma discussão que tá rolando muito, né? Desde a corrida, nas redes sociais, porque é uma regra que, na verdade, ela vai depender muito do que tá acontecendo naquele momento da corrida. Em Mônaco, a partir do momento que deu na primeira volta, pronto, acabou a corrida ali. Mas existem pistas que você pode simplesmente ter ali uma bandeira vermelha no momento em que uma equipe de meio de pelotão, por exemplo, ainda não parou nos boxes, e aí ela tá em primeiro ou segundo, e com isso consegue botar o pneu mais novo e brigar ali por um resultado excelente. Ou então até mesmo entre os ponteiros você pode ter uma reviravolta ali por conta dessa bandeira vermelha. Então eu acho muito difícil cravar se seria melhor ter ou não ter esse tipo de coisa. Se na bandeira vermelha você pode arrumar o carro inteiro, como aconteceu com o Piastre, com o Gasly e tudo mais, então você pode trocar pneu. Se você pode arrumar o carro, mas não pode trocar pneu, eu não vejo muito sentido, né? Então a regra ela teria que então tirar as duas coisas. Não pode trocar o pneu e não pode arrumar o dano do carro. Na minha visão seria o justo a se fazer. Então eu não vejo tanto problema assim. Eu entendo que as pessoas queiram ver mais dinâmica nas corridas, só que a questão é quando a bandeira vermelha é acionada, dependendo da situação, ela pode deixar a corrida totalmente empolgante. Então tudo depende do contexto de como tá sendo aplicado. Mas isso é minha opinião, né? Eu quero saber a de vocês aí nos comentários, porque é um assunto que não é tão simples assim. A bandeira vermelha em Mônaco prejudicou muita corrida, mas tirando isso eu não consigo ver como nas outras pistas ela necessariamente prejudicaria. Por exemplo, em 2021 o pessoal ia querer a bandeira vermelha porque o Hamilton ia poder trocar de pneu, entendeu? Então é aquela coisa. Fica muito dependente da circunstância da corrida de quem tá ali disputando. Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!